Se prepare, Marcelo Olheira. Hoje começa a sua derrocada. Tá bom. Caiu no Mineirão, vira queijo parmesão. Tu tá se achando demais, Tchê. E você tá perdidinho. Vai renovar? Mas é claro, qual time não renova com treinador campeão? Copa do Brasil e no Brasileirão a subida começa hoje. Subida? Só se foi escadaria de alguma igreja pra agradecer o milagre de não cair. Com esse friozinho, o cruzeiro vai te oferecer chocolate. Pra nós o céu é o limite. Concordo. Até que enfim... O céu é o limite porque vamos mandar a raposa pro espaço, Tchê. Falam muito! Falam muito! Olha aí um candidato forte. No site e anima a galera.